E agora vamos para a nossa querida cidade de Recife, no Centro Universitário Brasileiro, a Unibra, que está oferecendo ampla concorrência integral para o curso de odontologia. Muito bom, quem quiser fica até a segunda chamada aí, com a classificação de 20, porque sempre tem algum camarada bacana, achando que vai entrar nesse curso, mas esse curso só é para quem fez o ensino público, né? Se o seu bacana que fez aí o seu ensino médio em instituição privada, se lascou aqui, isso é para a instituição pública, então por favor saia com gentileza, porque esses cursos aqui só são para gente humilde, sabe? Senão fico estressado, sabe? Os camarada entre esses cursos aqui achando que vai entrar, aí retira a vaga de um colega nosso, né? Então você que estiver na segunda chamada, terceira chamada, pode ser chamado para essa instituição, Unibra, para ser a sua odontologia e cuidar dos dentinhos das crianças, dos velhos idosos e das pessoas indisplicentes que estragaram seus dentes ou tiveram consequência de algum tipo de doença, né? Pronto, as parciais são aquelas que pagam 50% do custo. Agora vamos para mais baixo, isso... E aí E aí E aí E aí E aí